E aí pessoal, sou o Marcos Arvalho do Blog da Informática. Hoje eu vou mostrar para vocês a resolver o problema do Chrome, que quando você tenta fazer uma impressão, ele fecha. Para isso eu vou usar um computador que eu estou acessando remotamente para mostrar para vocês. O que acontece? Eu acessei aqui via Ndesk, só para... gravei a sessão aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir o Chrome. Ali em cima tem as três bolinhas do lado direito, que é o menu dele. A gente vai clicar nela. E depois manda imprimir. Aí ele carrega a tela de impressão e fecha. Eu vou abrir mais uma vez o Chrome aqui, para a gente ver. Clica de novo nas três bolinhas e manda imprimir. Ele começa a carregar a tela de impressão e fecha. O que acontece? Para resolver isso, a gente precisa abrir o Explorer. E aqui embaixo, do lado do Edge, ele tem um ícone ali do navegador de arquivos. A gente vai clicar nele. O Chrome já está fechado, né? A gente vai digitar %appdata e aperta Enter. Aí agora a gente vai voltar lá em cima no... Está vendo que tem usuários, Rose, appdata, home. A gente clica em appdata. Depois abre a pasta local. Depois abre a Google. Depois Chrome. E a gente vai alterar esse user data. Clica duas vezes em cima. Coloca o 1, por exemplo, no final. Aí ele vai mudar esse arquivo de configuração. Essa é a pasta que tem todas as configurações do Google Chrome. Agora, quando a gente reabrir o Google Chrome, ele vai criar novamente a pasta user data. Quer ver? Eu vou minimizar aqui. Ele criou uma nova, o user data, criado agora. E com esse Chrome novo, a gente clica nas três bolinhas e imprimir. E aí note que não fecha mais o Chrome. Eu vou até mandar uma impressão aqui para a gente testar. Mas já dá para perceber que ele manteve aberto, né? Vou mudar aqui para imprimir uma página só. Deixa eu personalizar, dou uma página e mandar imprimir. Aí ele já apareceu o ícone da impressorinha lá embaixo. Já está mandando impressão. Finalizando. E tudo ok. Bom, espero que vocês tenham resolvido o problema de vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que ajuda bastante a gente. E se puderem, se inscrevam no canal para prestigiar nosso trabalho, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.